Mas infelizmente a gente começa o programa com mais uma história de agressão doméstica e essa aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo. Uma mãe é acusada de bater no filho de 5 anos com o fio de um eletrodoméstico. As fotos mostram várias marcas de agressão no corpo do menino. A criança foi encaminhada a um abrigo para menores. O pai andava com o menino nesta rua que é a principal do centro de Botucatu. Por aqui a criança começou a se comportar mal. O pai repreendeu então o menino, mas algumas pessoas que estavam na calçada se incomodaram com a situação e chamaram a guarda municipal. Os guardas Mafê e Regina atenderam uma ocorrência. Regina conta que ao ver marcas de sangue na roupa da criança, decidiu convocar os representantes do conselho tutelar. Os guardas ficaram surpresos ao ver as marcas nas costas do menino. Cheguei a ver, são marcas de uma surra de fio, acredito, um fio de ferro ou qualquer fio que ela deve ter achado. O primeiro questionamento, a criança falou que foi a mãe e o pai confirmou a agressão. É um absurdo, eu acho que nenhuma criança, não importa a idade, sofreu esse tipo de abuso. Vinícius Cunha, de 24 anos, é o pai do menor. Ele é separado da mãe do menino, com quem teve um casamento de 4 anos, marcado por brigas. Agora vai pedir a guarda do filho. Vou lutar sim para pegar a guarda dele. A polícia, o menino diz que foi agredido pela mãe, porque pediu para comer um iogurte. Aqui na delegacia, a mãe confirmou que usou um fio elétrico para bater com o filho, porque ele não estaria se comportando bem na escola. A mulher foi indiciada pelo crime de maus tratos. A mãe não foi encontrada para falar sobre o caso. E aí quando você olha isso, você pensa o seguinte, é um absurdo, né? O que é que sente uma pessoa, de repente, que é capaz de espancar uma criança de 5 anos? O que é que... Eu compro um filho. Não é bater para dar educação, não é bater porque está... Espanca porque deve estar com alguma angústia na alma, né? E a própria mãe ainda. Então, de novo um alerta. Se você conhece alguém que faz isso, um vizinho que maltrata a criança, denuncie. Chame a polícia, 190, ou então ligue para o Disque Denúncia Nacional, Disque 100. A ligação é sigilosa e o serviço funciona 24 horas por dia. Disque 100. Não tem como você esquecer esse número e você pode ajudar a salvar a vida de uma criança ou de um adolescente.